Também no Facebook, nós estamos aqui na ponte dos Ortiz. Essa ponte deveria de passar o transporte escolar nessa ponte aqui. E a gente vai mostrar ela para vocês todos que estão acompanhando a nossa programação. E eu já quero pegar essa senhora que está aqui e contar e fazer o seu relato a respeito de... O porquê e há quanto tempo essa ponte está assim? Faz uns três anos que a ponte está assim. Está quase caída já. E aí o transporte escolar não tem como passar, né? Se tivesse a ponte, o transporte escolar leva 35, 40 minutos para ir e para voltar da escola. E aí meu guri tem que ficar uma hora e meia dentro do transporte para ir e uma hora e meia para voltar. E ele está ficando bem cansado, não está nem querendo ir para a escola, né? Tem cinco anos. Tem cinco anos, está no prézinho. O que lhe dizem quando você vai pedir socorro, auxílio para recuperar a ponte? É, eles me disseram que eles iam vir aqui olhar a ponte. Eu falei com o vice-prefeito, o fininho, pelo WhatsApp, claro, não falei pessoalmente. E ele me falou que eles iam vir aqui olhar, iam vir ver. E não vieram? Não, não vieram ainda não, ainda não. Mais de três anos que está assim? É, faz mais de três anos. Alguma pessoa que tem conhecimento dessa estrada aqui e seja desavisada e venha à noite, o que acontece? Ah, Deus livre, né? Isso aí dá um acidente, né? Porque eles não sabem vir rápido e... Deus do neném, é bom falar. Vamos passar mais para cá, para a Lina dar uma filmada para ali assim, né? E para ver como é que está... Chega mais para cá aqui, para ver como é que está a chegada aqui, né? E aquela ponte ali tem inclusive pessoal que trabalha na agricultura, precisa de ceifa e tudo mais? Precisa, é. Meu tio tem a ceifa e ele teria que passar por aqui, passar com ceifa, com um caminhão, com a samba, né? E aí não dá. Não dá para passar por aqui, tem que ir lá por cima, já volto lá por cima, bem mais longe. Os mesmos percursos que o teu guri faz? Mesmo, é. O mesmo caminho. Então está aí, a Lina está mostrando essa situação aqui, que há três anos e passava o transporte escolar. O que é que passava? Combi, micro? É uma combi. É uma combi que passa, é. Aí ele não se animou a passar aqui nesse passe aí, porque é perigoso, a combi é muito dura, né? É um transporte bem... Não sai no outro lado da combi, não sai. Talvez não saia. Além da subida, tem uma curva e tem pedra, né? É bem difícil, né? Se eles ajeitarem a ponte, vai ficar bom, né? Porque as caiesas chegam rápido da escola, né? 35, 40 minutos, ficam andando a uma hora e meia, imagina. Essa é a ponte dos Ortiz, ponte dos Ortiz. O seu Celso Crisel está aqui, vai conversar conosco daqui a pouquinho mais. E a gente vai mostrar essa realidade. Antes de eu conversar com o Celso, eu vou entrar lá embaixo nessa ponte. Eu vou entrar lá embaixo nessa ponte. Vamos atravessar a ponte, Aline? Vamos atravessar a ponte. A Aline também está por aqui. Vamos fazer o mesmo percurso aqui. Nessa ponte, né? Que está... A Aline quer a mão, né? A Aline quer a mão aqui, né? Então está. A Aline quer a mão. Está com medo de passar. E vamos passar lá no outro lado da ponte lá. De novo, vamos fazer o mesmo percurso. De novo. Vamos ver o que foi que aconteceu. O que está acontecendo, eu acho que é uma bruxa solta que tem por aqui, né? Está bom, né? Então, aqui, ó. Então, aqui, aqui. E isso aqui que eu digo. Se tirar essas pranchas aqui, ó. Tá? Tirar essas pranchas aqui. Essas duas pranchas aqui, ó. Nem a pé. Porque... Dá para chegar mais aqui, Aline? Dá para chegar mais aqui? Chega mais aqui. Aline está com medo, né? As senhoras que não passaria ali também. Então, aqui está a ponte, ó. Onde é? Aqui, ó. Tem toda essa extensão aqui. Que não tem como passar. É a radicultura aqui no corredor dos Ortis. É isso, então, amigos aí da radicultura. Como eu disse, que eu ia descer debaixo aí da ponte. Aqui está a água, né? A Aline não teve muita coragem de vir aqui, né? Então, eu estou aqui para mostrar para vocês, né? Para mostrar para vocês a parte de baixo da ponte. É difícil parar aqui, ó. Essa ponte aqui, ó. Não está... Não pega em cima. Ali, ó. Né? Aqui, ó. Toda a situação. Vocês estão vendo aí, ó. Tá? Opa. Essa é a ponte aqui dos Ortis, ó. A ponte dos Ortis. Lá, a situação também. Aqui é a situação complicada. Passa ou passava o transporte escolar. A gente está, como eu digo, né? Mostrando. A gente não tem satisfação nenhuma em fazer isso aí. Apenas dar voz, como eu disse, para o seu Celso. Celso Crisel. Dá voz à população que sofre. Essa mãe que se preocupa com o seu filho. Pois o seu filho passa três horas dentro do transporte escolar. Agora, estamos aqui na parte de baixo dessa ponte aí, ó. Para o pessoal possa ver. Essa é a parte de baixo da ponte aqui dos Ortis. Eu estou de baixo da ponte aqui, ó. Essa é a parte de baixo. O madeiramento da ponte aqui dos Ortis. Então, estou circulando aqui debaixo da ponte. As imagens que só a radicultura mostra, né? Só a radicultura mostra estas realidades. É o que eu digo, né, Fonsequinha? Podemos não ser a melhor. Mas que nós somos diferentes, somos, né? Levando aí esta informação para todos vocês. Ladeada, essa ponte aqui, ó. A ponte dos Ortis. Aqui no quarto distrito. Pasto Maria Antônia. Corredor dos Ortis. Pessoal que tem... E está chegando mais gente, hein? Esse é o Celso Flávio lá, do Rincão dos Cravos, né? Vai conversar conosco. E também o pessoal aqui da escola. Está chegando mais moto. E a gente registrando para os nossos ouvintes e para quem nos acompanha aí através da página da radicultura no Facebook. E por isso que a gente sempre solicita que você, então, dê aquela seguida da gente também no YouTube. E agora eu estou no outro lado da ponte, mostrando para vocês aquela subidinha ali. E o pessoal falando aqui, ó. As lavouras de soja que o pessoal tem que colher, que é do outro lado e não tem como passar. Essa aqui é o acesso da ponte. Está juntando gente lá, ó. Está juntando gente lá para conversar aqui com a gente, né? Então essa aqui é o acesso à ponte. A Aline está ali em cima da ponte, né? Para a gente poder mostrar os vídeos. A gente está meio que pausando eles, né? Cortando, montando. Para a gente montar esta realidade aí, ó. Da ponte também dos Ortis. Olha aí, ó. Embaixo está a água. E essas tabuinhas aqui, ó. É a qual que eu vou passar. Essa tabuinha aqui é essa que eu vou passar. Se eu vou cair, eu não sei. Mas aqui, ó. Aline, tu gostou de pegar aqui e não tem? Tudo bem. Está aqui o pezinho. Vamos lá. Vamos passar. Opa. Vamos passar. Passando aqui. Se os moradores daqui têm que passar por aqui, por que eu não posso passar também? Pronto. Só não aperta meu dedo aqui, né? Está vendo então? Essa aí, então, é uma situação de um lado, né? E de outro, aqui da ponte dos Ortis. E já, já, eu vou conversar agora com o seu Celso. Outro rapaz ali, é junto com a senhora? Isto. Vou conversar aí com o seu Celso, já, já. Aqui, na sequência. Para a gente poder mostrar para todos, né? Como é que está esta situação. Repito. Passava o transporte escolar. Como disse a mãe desse filho aí com três anos. Cinco anos, né? Há três anos que está nesta situação aí, então. Pois é, né? Estava chegando mais gente aqui, né? Ele disse que estava sem camisa, né? Eu não sei, não. Sou Celso Crisel, lá do Rincão dos Cravos, né? Primeiro lugar, como é que é teu nome? Marcelo Cruz. É daqui, Marcelo? Eu moro aqui em cima, aqui. É. Moro em cima aqui. Qual é a importância desse corredor, dessa ponte? A importância aqui para tudo, né? Com a colhimento da soja mesmo, que atravessar. Fizemos o caminho dentro do arroio para cruzar e o que não tem como cruzar. Os transportes escolar há dois, três anos já que não passa mais aqui. Isso aqui está um desdeixo. Não é só aqui. Toda a nossa estrada aqui não passa todo esse tempo que teve esse mandato. É assim, nunca teve nenhuma vez que passou a máquina aqui. Nenhuma vez. Todo esse tempo. E essa ponte faz uns três anos que está assim. No mínimo três anos faz. Está assim, desse jeito aqui. Como é que vocês fazem para levar o implemento para plantar, para colher ali no outro lado? Dentro do arroio. Está aí, ó. Está aí. Eu tenho o meu avô. Isso aqui é o meu avô. Era assim. E uma ceifa passa ali, não? Não, a ceifa não passa. A ceifa, os caras fazem a volta lá em cima. Uns fazem a volta lá na Marlei, lá em cima. E outros para descer para o posto Lajeado. Agora eles fizeram a ponte. Eles fizeram a volta lá nas Três Pé, no Valer, lá em cima. Lá e descer todo esse trajetório assim. Uma ceifa para poder colher. Uma ceifa para poder colher. Uma ceifa para poder colher. Coisa que seria barbada aqui. Esse senhor ali, o rapazinho está ali assim. Tem esse senhor lavoureiro também, ó. A menina ali também. Tem que fazer uma baita volta lá em cima por falta de ter essa ponte aqui. que sempre nos quebrou o galho de cruzar aqui. Moram num lado e tem as terras no outro lado e tem esse empensilho no meio aqui. Sim, inclusive eu aqui. Essa lavoura do outro lado aqui é minha, ó. Ali é minha. E aqui desse lado também é meu. Aí eu tenho que fazer essa baita volta quando for cruzar. Os senhores ali em cima também, o Anar, o João, o pessoal ali, o Antônio, o Cléber, os meninos ali assim. Tem lavoura ali, ó. E tem do outro lado. Tem que fazer a volta lá em cima, na Marlei, lá na Venda, lá em cima, lá. Porque não tem como passar por causa da ponte aqui. Bárbada. E como diz a senhora ali, já falaram, já falaram, hein? Cara, falar, falar não é fácil. Eles são surdos, parece, né? Tu fala, tu fala, mas não adianta. Não adianta. Esse aqui já foi falar, já foi colocado foto, já foi levado a conhecimento deles. Entendeu? Só que não adianta, não sei o que que acontece, por que que esse descaso se desveja com a nossa região aqui assim. Não sei se tem alguma coisa contra nós aqui nessa região. Ou se realmente falta recurso, não se sabe direito qual é a situação, né? Como é que vocês fazem pra tirar a produção? Como eu acabei de falar, tem que fazer a volta lá em cima, ó. Sai daqui, sai pra lá, na outra estrada. E desse lado também faz a volta, sai lá pro outro lado lá também. Porque aqui não tem como passar. E os caminhões pra retirada aqui, eles reclamam da situação? Com certeza, né? Impossível. Não tem como reclamar. Olha o estado da ponte. Vamos dizer o quê? Olha o estado do mato na estrada aí assim, vamos dizer o quê? Vamos dizer que tá bom? Não tem como, né? Não tem? Impossível? É complicado, né? E aí vocês vão ano após ano. E a gente tá dizendo assim, não tá reclamando, a gente não tá falando de ninguém. A gente tá expondo uma realidade que vocês vivem todos os dias, né? Sim, a gente não tá aqui pra criticar ninguém, até pra cobrar nossos direitos. Na verdade, isso aqui é um direito que a gente tem de ir e vir, né? Nós estamos aqui não pra criticar Pedro, nem Paulo, nem Adão, nem Abreu, não sei quem. Mas a gente tá aqui pra cobrar nosso direito. A gente tem o direito de ir e vir. Isso aqui é dinheiro público, tinha que estar arrumado isso aqui. Assim, cadê? A gente paga imposto pra quê? Esse milhão de imposto que se paga em tudo que se compra. A gente trabalha com soja, com a lavoura, é assim. Os insumos é um absurdo, a careza. Todo mundo sabe disso. Pra depois a gente não ter como viajar o dobro da quilometragem com uma máquina, uma coisa, por não ter uma ponte pra cruzar. Há três anos que isso aqui, se fosse uma coisa assim há um mês ou dois, acontece. A gente sabe que acontece, entendeu? Tá tranquilo. Tá, mas três anos, cara. Três anos é uma coisa meio que fora da realidade, né? Bem fora da realidade, né? Muito fora, bem, verdade. Tá bom, então. Já, já, eu tô só protelando. Agora sim, eu vou com o Celso Crisel ali no próximo segmento, então. E o seu Celso, né, está aqui aguardando. Nós já conversamos, né? E agora vai sair o troço direitinho lá do rincão dos cravos. O senhor ouviu falar hoje e o senhor se largou de lá pra vir aqui pra expor uma situação que vocês estão passando lá também com dificuldade. Sim, é, é uma dificuldade, não temos estrada, não temos ponte, né? Ponte ali, tá toda liquidada a ponte ali, assim. Eles vão lá, quando emendam ali, eles fazem uma emenda nas planchas da ponte, eles não botam a plancha inteira. Eles vão emendar, acho que tem 50% da emendada das planchas lá. E onde é que é esta ponte ali? É no corredor dos Crisela ali, a ponte dos Crisela. Ali tem a outra, tu passa as carretas no mesmo arroio, logo abaixo, que tá na mesma situação. Eles botaram as porrentes lá, segurando as vigas lá embaixo, lá. E disseram que no outro dia ia lá botar as planchas, até hoje não botaram, né? E aquela dos Crisela ali, que fica uns cento e poucos metros da minha casa ali, uma ponte com mais de 30 metros de comprimento, teria que botar uns trilhos, uma coisa, pra segurar, né? Eu, de bem enquanto, eu boto lá umas planchas, aí tem uma falha, ontem mesmo. Eu peguei uma plancha, fui lá, botei lá na ponte, lá, porque tinha uma falha, e lá os carros não davam pra passar, né? Passar até passava, mas aquilo, de repente, estourava um pneu, uma coisa ali, e de bem enquanto eu tô botando umas planchas lá, mas a gente pede a mesma coisa que nada, é um desrespeito com a população ali, né? O senhor me dizia que nessa administração passou duas vezes a máquina. Passou duas vezes, uma na primeira e agora nessa outra passou outra vez. Vamos torcer que passe outra vez, mas eu tô achando difícil, né? É, e ali tem os transportes do município, tem o transporte do estado, que passa ali os dois transportes, e ainda do estado desde a noite, que é pior ainda, né? Mas tá passando na ponte. Tá, tá passando, tá passando na ponte. Ela oferece perigo. É, oferece perigo ali, assim, aquela madeirama em cima tá tudo floxa ali, quando passa ali, lá da minha casa, vejo, quando passa um carro na ponte, por causa do barulho, do barulhão que dá em cima da ponte, né? E o senhor já tem falado, já tem questionado com o pessoal? É, a gente pede, mas quase que não adianta nada falar pra vereador, mas eu, no meu parecer, tem dois vereadores só em Canguçu, mas... Não sei do... no parecer dos outros, né? O que a gente pede, eles vão ali e pedem, os outros nem pedem nada, não adianta nada, né? E ali é a estrada, é o postinho nosso ali também do rincão dos cravos, ali assim, que é o Lauro Sá ali, aquilo faz uns dois anos e tanto que não tem médico ali, né? E aí nós íamos no posto do Maria Antônio ou no Paço do Lourenço, o Maria Antônio dá 10 quilômetros, o Paço do Lourenço dá 18. E agora nem no Paço do Lourenço, nem no Maria Antônio, não tem médico nenhum deles, né? Não tem médico também, não? Não, não tem. Quanto tempo faz isso? Ah, é, desses aí, já faz tempo dele, faz um... Que é um meio ano mais que não tem no Paço do... No Maria Antônio e no Paço do Lourenço. E nós lá faz, acho, uns três anos, dois anos e tanto, três anos que não tem. Dois a três anos que não tem? Sim, é, e um posto que fica a dois quilômetros da minha casa, bem pertinho, né? E a gente chega lá em Canguçu, vai pegar uma ficha, quando pega vai sair lá pra uma e tanto, duas horas da tarde, quando pega lá no posto. É, quarta passada mesmo, quarta atrasada e quarta passada, dessas duas quartas eu tinha que levar minha esposa pro médico lá, tinha que pagar uma consulta pro Gilberto, particular, porque não tinha, não consegui ficha ali, não tinha médico. Aí paguei, depois tinha que levar de novo, retorno da consulta, mas tinha que pagar a consulta. E um postinho bem pertinho da casa. Pessoal, a receita que vocês têm que trocar, tu tem que pagar uma consulta? É, exatamente, pra trocar uma receita. E se nós tirar a receita num outro médico, que não seja o médico do posto, eles não dão medicamento ali na farmácia da prefeitura também. Tem que ser o médico do posto. Se eu pegar, vamos supor, doutor Gilberto me deu a receita, eu vou ali com a receita pra retirar o remédio ali, eles não me dão, tem que trocar por uma receita do posto. Tem que ser médico do posto? Do posto, nem do sindicato, não adianta, não troca ali. E o senhor hoje fez quantos quilômetros pra vir aqui conversar com a gente? A gente dá uns oito quilômetros disso pra mais um pouquinho. E aqui porque ouviu que eu vinha pra... Ouvi o senhor falar que vinha aqui na ponte, eu digo, eu vou lá, porque a gente tá sempre dedicado em tudo que eu ter sentido lá. Eu até a minha caminhonete, me tiraram de circulação, me notificaram, não deixaram eu carregar mais passageiros, né? Então eu carregava a gente pra Canguçu. E os ônibus, o cara do Maria Antônio fica a dez quilômetros, o outro devia ser quase isso, o outro ônibus. E eu pegava os passageiros nas casas, descia nas casas, na porta de casa, se fosse uma pessoa idosa, daí do rancho que comprasse, eu botava dentro de casa da pessoa. Eles me tiraram de circulação, me notificaram que não podia carregar. Isso foi antes da pandemia. E o senhor tenta regularizar, não consegue? Não consigo, não consigo. Chego lá e eles pedem o número do meu telefone e dizem que eu tenho que falar com o prefeito. No momento que o prefeito chega, que me liga. Só tô esperando até hoje, não me ligaram até agora. É, não consigo. E aí me diga uma coisa, e transporte de linha, tem algum transporte lá ou não? Só tem o escolar. Só o escolar, os outros ficam longe. Um, que o Betinho dá uns dez quilômetros, é cá no Ruiz Carlos. E o outro já vai sair lá perto do Passo do Lourenço, o outro transporte que faz. E mesmo assim é dias marcados na semana, não é todos os dias. Tá certo, então. Então, Celso, a gente quer dar uma concluída. Isso. Assim, só pra concluir, pra reiterar aqui, nossos órgãos responsáveis, não sei quem, que a gente tem que exemplar, a função dessa ponte, três anos. Aí eu só te digo assim, ó. O transporte escolar vem aqui, logo ali adiante, assim, logo em cima ali, trazer um menino. E faz a volta lá na Marley de volta pra buscar aqueles meninos ali, assim, ó. Agora, esses três anos, esse transporte fazendo, acho que quase vinte ou trinta quilômetros por dia a mais, em função de uma ponte, será que ela não teria economizado o que daria pra fazer a ponte? Esse aqui, sabe, os meninos estão ali assim, ó. Que moram ali em cima, larga um menino aqui e dá a volta. Vai lá em cima, que podia sair aqui, dá um quilômetro, tem a casa deles ali, ó. Aí, três anos fazendo toda essa trajetória. Dá trinta quilômetros por dia a mais pra largar um menino ali, voltar e pegar o outro lá. Quer dizer, isso aí já poderia ter arrumado a ponte quantas vezes já? É, é o tal da economia, né? Isso saiu muito mais, né? Sem dúvida, do quilômetro de transporte rodando a mais sem precisão, quanto deu mais, né? Sem dúvida. Celso, eu quero te agradecer demais. Vou ficar com os números do telefone pra nós marcar, pra ir lá mostrar a sua situação também, tá bom? Tá bom, tá bom, eu espero vocês lá. Vamos lá, então. Tá, então, esse trabalho feito Geraldo de Aline Dandenberg, para todos os ouvintes e também quem nos acompanha. Por isso que a gente diz, siga a gente lá no YouTube. Lá você também encontra a Rádio Cultura. Tá bom? É não. Obrigado.